Bom dia, meu querido conselheiro, o para-suitos tributários, ele vai fugir, gente. Bom dia a você que está assistindo a gente, que está acompanhando a gente mais uma live aqui da análise editorial, a gente realmente pegou gosto pelo negócio e hoje a gente está com um time de esperas aqui para falar sobre um assunto que nem todo mundo gosta, mas gente, eu tenho que dizer, eu adoro. Eu devo ter algum desvio de caráter, eu não sei o que é, mas eu gosto de imposto e gosto de discutir impostos. Então, como isso tem a ver com a vida de todo mundo, pessoal e profissional, eu quero apresentar para vocês aqui os nossos convidados de hoje. Como a gente tem o nosso critério, o nosso critério alfabético, a gente começa com o André, o André Mendes Moreira, que é sócio-conselheiro do Sacha Calmon, lá de Minas, né André? O André é professor adjunto de Direito Tributário da Federal, doutor em Direito Tributário. Então, longe a tudo e mais um pouco, não precisa nem dizer. A Gláucia, querida Gláucia Lauleta, sócia do Mato Sírio Advogados, também bacharel em Direito, faz parte da diretoria da OAB, é do Tax Committee da Câmara de Comércio dos Estados Unidos e de um movimento de mulheres diretoras corporativas, né, Gláucia? E o Mário, Mário Luiz de Oliveira Costa, que é sócio do Dias de Souza Advogados Associados, é também da área do Tributário Militante, também fez Direito Empresarial e mestre em Direito Econômico. Então, o que esses três têm em comum além da área tributária? Eles são todos, muito, muitas vezes, mais admirados, advogados, nas nossas edições há muito tempo. Então, não paira dúvidas sobre a experiência e o conhecimento desse pessoal, né, Cico? Eu vou deixar contigo agora, para você começar o nosso bate-papo. É, primeiro, enfim, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando, bom dia aos nossos convidados, enfim, é sempre um prazer ter essas conversas com você, de todas as lives que eu fiz, que a gente fez aqui na, às vezes, essa é a que me deixou com mais frio na espinha, porque eu confesso que esse assunto, eu acho que deve ter uma categoria de gente igual aquelas, assim, que tem medo de matemática, eu sou daquelas que tem medo de tributário, imposto, muito diferente da Sil, que tem uma carreira de jornalista nessa área, Sil, não falou, mas ela foi do grupo que fundou o valor econômico, enfim, então ela militou como jornalista há muito tempo nessa área, enfim, então eu passei a minha carreira inteira muito longe dessa área, enfim, então vou tentar não atrapalhar a nossa conversa de hoje. Ah, até parece! Mas a gente estava, a gente estava comentando ontem, enfim, até estava trocando algumas mensagens e dizendo, o tema dessa live hoje é resultado das pesquisas que a gente faz na análise, a gente consultou diretores jurídicos e financeiros e pergunta para eles que áreas vocês acham que tem, que é mais promissora para o ano seguinte, para o ano de 2021. E apareceu o tributário, mas depois a Sil me chamou a atenção e falou, mas tributário aparece quase todo ano. É verdade, enfim, digital que foi uma área nova, mas tributário está lá como uma aposta todos os anos, né? Eu acho que isso é bem fruto do país, enfim, eu acho que vocês aqui vão nos contar, mas do país confuso, demaranhado, que enfim, é tradicional se discutir o sistema tributário brasileiro com esse tipo de consideração. É uma emaranhada, é uma confusão, os problemas não acabam nunca mais, enfim. Então, de fato, está lá tributário todo, praticamente todo santo ano como uma grande aposta para o ano que vem. Pelo menos entre a cinco, né? Pelo menos, enfim. Eu já devolvo rapidamente a palavra para vocês, começando aqui em ordem alfabética pelo André, perguntando o seguinte, enfim, qual é o, partindo por uma questão absolutamente genérica, para não entrar em detalhismos, enfim, qual que é a origem de tanta discussão e de tanto problema, né? Enfim, a gente sabe que onde tem governo tem imposto. Esse é um fato, aliás, um fato positivo, mas por que que aqui a gente tem tanta, tanta, tanta confusão? Por que que o ambiente é tão instável e gera tanto debate? André. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Quero agradecer a Silvana e ao Alexandre C. pelo convite, que muito me amou. Cumprimentar a Glaucia e o Mário, meus amigos, porque tenho profunda admiração, exímios, advogados tributaristas, e dizer que, de fato, o direito tributário se tornou, principalmente da Constituição de 88 para cá, uma das principais áreas do direito, em razão do elevado nível de contencioso tributário que nós encontramos no Brasil. É um contencioso que, do ponto de vista global, ele é comparável apenas ao que existe na Índia. Nos demais países, existe contencioso, mas em número muito menor. E com regras muito específicas, por exemplo, nos Estados Unidos, após ser autuada, a empresa apresenta defesa, se for um problema federal de imposto de renda, perante a Corte administrativa tributária. E a decisão dessa Corte, em instância única, só pode ser levada ao poder judiciário se o contribuinte pagar o tributo. Ou seja, ele tem que primeiro pagar para, então, ter direito a acessar a segunda instância no judiciário com o tributo já recolhido. Então, são sistemas jurídicos muito diferentes. E por que nós temos mais contencioso? Eu diria que há algumas causas. A primeira, aqui os municípios têm o poder de tributar. Existem 27 federações no planeta e das 27 federações, a única federação na qual, desde a Constituição, os municípios têm poder de tributar assegurado em igual nível de paridade com estados e união, é a brasileira. E nós estamos falando de 5.570 municipalidades. Isso gera dois problemas. Um problema de conflitos dos municípios entre si e um problema de conflito entre os municípios e os estados, principalmente, ou, em alguns casos, entre os municípios e a união, a depender da situação. Isso torna o sistema muito mais passível de geração de conflitos, aliado ao fato de que o Código Tributário Nacional tem um viés de criação de contencioso. Por quê? O código é de 1966, então é um código já vetusto e traz uma regra que é a seguinte. Se o fiscal vai até a empresa e identifica não pagamento de tributo, ele tem que autuar sob pena de responsabilidade funcional. Ele não pode alertar o contribuinte para que o contribuinte corrija a falha sem multa. Ele não pode chamar o contribuinte para uma discussão administrativa e celebrar um termo de ajustamento de conduta. Não há esse poder concedido à administração tributária. E isso acabou gerando esses fatores todos conglobados, aliado ao excessivo número de tributos existentes no país, são mais de 80 tributos em três níveis federados distintos, acabou gerando uma cultura de contencioso. Ou seja, autua-se para depois se discutir. Isso, a meu ver, é o que faz com que no Brasil o direito tributário esteja muito mais próximo dos advogados do que dos contadores, ao contrário do que ocorre em outros países. Na Argentina, que é o nosso lado, os principais cursos de direito tributário são inscritos por contadores e não por bachareis em direito, em que pese existirem alguns cursos de lá excelentes, escritos por professores de direito. Então seriam as minhas impressões. O André trouxe uma perspectiva que eu jamais tinha, enfim, que eu nunca tinha pensado, porque além de tanto tributo, ele falou 80, a gente tem então mais de 5 mil, ou seja, quase 6 mil inventores de tributos. Se todo município inventa o seu, a gente tem uma avalanche de gente criando e inventando regras tributárias. É impressionante, impressionante. Glaucia. Bom, eu ouvindo o André, aliás, em primeiro lugar, bom dia a todos, estou super feliz. Muito honrada o convite, muito honrada de estar na presença de dois colegas tão expressivos, tão reconhecidos, é muito bacana estar aqui. Ouvindo o que o André falou, eu concordo em gênero, número e grau, acho que o contencioso tributário é realmente uma tremenda, uma jabuticaba, é algo que nós temos aqui no Brasil, dificilmente a gente vai encontrar em outros lugares. Eu acrescentaria dois fatores, acho que um conjuntural e outro estrutural, até já pensei muito sobre isso. Eu acho que nós temos uma Constituição, além de tudo que o André colocou, nós temos uma Constituição que é uma Constituição garantista, é uma Constituição que vem depois de um período militar no Brasil, de redemocratização, onde se falou muito naquela época da necessidade de uma Assembleia Constituinte que criasse uma Constituição nova, como de fato aconteceu, e ela vem muito garantista. E ela vem muito garantista também em relação à área tributária, ao direito tributário. Nós temos um capítulo específico que vai prever uma série de garantias ao contribuinte, de princípios, direitos e garantias ao contribuinte. É uma coisa muito nossa, muito especial, muito específica aqui do Brasil. E, evidentemente, que se nos atribui garantias e, ao mesmo tempo, nós temos o Poder Executivo, nas várias esferas, tanto na federal, na estadual, como municipal, muitas vezes se utilizando dos instrumentos errados ou interpretando as normas tributárias de uma maneira equivocada, qual é o resultado de tudo isso? É um grande contencioso. Mas acho que tem um outro aspecto que eu costumo dizer, e aí eu acho que é uma questão muito específica das nossas gerações, talvez, talvez, André, um pouco mais jovem, etc. E eu volto ao ano de 1990, quando nós tivemos o plano Collor no Brasil. Aqueles, talvez, um pouco mais experientes se lembram que, num determinado momento, nós tínhamos uma inflação altíssima, que chegava aí duas casas, chegou a quase que 100% ao mês. Quando entra o presidente Collor, ele prometeu que, num tiro, ele acabaria com a inflação e ele, efetivamente, fez isso. E introduziu um plano, cujo um dos principais pilares foi o bloqueio dos recursos de uma parcela significativa da população, tanto de empresas como de pessoas físicas. Naquele momento, os que viveram, devem se lembrar, que nós tivemos um volume muito grande de cidadãos que foram ao judiciário, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, né? Que começaram a olhar o judiciário como uma fonte de solução para aquele seu problema imediato. E um judiciário, naquela oportunidade, ele respondeu. A verdade é essa. Quem viveu sabe, deve se lembrar disso, né? Então, se conseguir eliminar para se desbloquear os recursos, muitas empresas se valeram dessas liminares, como até uma salvação de continuidade, pessoas físicas, etc e tal. E eu acho que lá, eu não vou dizer que a judicialização, a cultura da judicialização, ela começa lá. Mas acho que aquele momento foi um símbolo muito relevante, com um reflexo muito forte na sociedade civil, né? Do cidadão e da empresa olhar para o judiciário e entender que o judiciário poderia sim significar uma solução até rápida, né? Nós estamos falando de liminares que foram concedidas para um problema imediato que ele estava vivendo. Então, acho que aquilo intensificou. E de lá para cá, o que a gente tem no país, sim, e especialmente na área tributária, é a expansão dessa cultura da judicialização. Então, eu olho para esses dois fatores como fatores muito relevantes, muito significativos para a fotografia que a gente tem hoje do direito tributário. E é curioso porque a gente nunca está diante de problemas fáceis, né? Quando o André fala que nos Estados Unidos o cheiro tem que recolher o imposto antes, depois ele recorre, aqui no Brasil fala, ah, sim, mas isso aí ia ser o direito de defesa do sujeito, do contribuinte. Quando você me diz que o judiciário resolveu, em certos aspectos a gente fala, pô, mas se o judiciário não resolver, quem resolve? Em questões como as ADOs que a gente viu relacionadas a crimes de gênero e etc., você é capaz de, acaba concordando com o judiciário assumir um papel que não deveria diante de um vácuo, né? Enfim, então, acho que esses aspectos tornam a questão ainda mais complexa, né? Você nunca está... é ruim, mas é bom, é bom, mas é ruim. É muito complicado, do ponto de vista social, até, entender como é que a gente espera que os entes políticos se manifestem ou reajam. Mário, tua visão, qual é a respeito desse grande abacaxi, se é que eu posso dizer assim? Sem dúvida. Bom dia, Silvana, bom dia, Alexandre. Bom dia, Marcos. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, é uma honra, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, especialmente conversando com os amigos, queridos amigos Glaucia e André, muito admirados, enfim. Realmente é um prazer quando os encontro pessoalmente. Agora, nesse momento, enfim, pelo menos virtualmente estamos aqui juntos, né? E eu também concordo plenamente com tudo já que André e Glaucia disseram, mas eu acrescentaria, acho que, três fatores. Primeiro, a nossa Constituição de 1988, ela é não só garantista, como bem disse a Glaucia, mas ela é muito detalhista, né? E isso faz com que toda discussão tributária, quase toda discussão tributária tenha um viés constitucional. E muitas vezes há dispositivos que são repetidos, praticamente, ou na mesmíssima redação, ou no mesmo sentido, no Código Tributário Nacional e na Constituição Federal. E aí você tem a mesma discussão, praticamente do mesmo conceito, tanto no STJ como última instância legal, quanto no Supremo como última instância constitucional. Aí o STJ julga determinada matéria, interpretando, enfim, o CTE na legislação federal. Depois o Supremo julga aquela mesma matéria de forma distinta no âmbito constitucional, no aspecto constitucional. O STJ se curva aquilo. Aqui a gente poderia fazer um debate só sobre isso, o que, para mim, enfim... E, aliás, já tive a oportunidade até de debater com a ministra Regina Helena Costa, no evento da ASP, em que ela concordou plenamente, que o STJ tem o seu perfil. E, em muitas matérias, ele não pode se curvar necessariamente ao que disse o Supremo. Se o Supremo disser que determinada lei é inconstitucional ou constitucional, o STJ continuará dizendo se a exigência é legal ou não. Se a lei que o STJ entendeu legitimar a exigência for declarada inconstitucional pelo Supremo, aí sim, o STJ tem o seu julgamento prejudicado. Mas não em várias outras situações, como a gente vê na prática. Então, primeiro, acho que isso é essa complexidade do nosso sistema, o detalhe, o detalhismo enorme da Constituição já atrapalha muito. Agora, atrapalha mais ainda, a meu ver, a insegurança jurídica que nós temos no país e, em decorrência das dificuldades na relação fisco-contribuinte e, mais ultimamente, também perante o Judiciário. Eu concordo plenamente com o que disse o André. Eu acho que o Código, enfim, o Código é excelente, mas ele é de 1966. Então, obviamente que o mundo mudou de lá para cá. O Código prevê um prazo decadencial e prescricional de cinco anos, que, à época, cinco anos correspondiam, me parece, a 50 anos hoje. Hoje em dia, a empresa ficar com cinco anos correndo o risco do fiscal bater na porta e dizer, olha, o que você deixou de pagar há cinco anos atrás, enfim, você interpretou a lei de forma equivocada, isso é um absurdo. É uma insegurança jurídica maluca nos tempos atuais. Mas o que ocorre, para terminar essa nossa primeira etapa, eu acho que o fisco no país, a grande maioria dos representantes do fisco, seja municipal, estadual ou federal, eles acham que eles têm obrigação de interpretar a lei sempre em favor da exigência. Quando não é o caso, eles têm obrigação de interpretar a lei de acordo com os preceitos legais e constitucionais, enfim, obedecendo o CTN, obedecendo a Constituição Federal. Depois a gente pode falar melhor sobre isso também, mas há vários exemplos em que o contribuinte de boa fé se vê surpreendido com esse tipo de postura. E, no que diz respeito ao judiciário, nós temos tido surpresas desagradabilíssimas, eu posso dizer aqui, neste ano da pandemia, com sessões virtuais, nos tribunais em geral, e a começar pelo Supremo, mas enfim, e de um lado, há um lado positivo, que a gente pode tratar em seguida também, mas há um lado muito negativo da forma pela qual esse julgamento tem ocorrido sem participação dos advogados e com alteração de entendimentos que haviam sido anteriormente firmados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando não com a demora exagerada da definição de determinados temas. Isso tudo gera insegurança jurídica, isso tudo gera uma dificuldade enorme para nós, advogados, explicarmos para os nossos clientes, que têm, muitas vezes, matrizes no exterior, explicar, quer para o cliente brasileiro, maior e pior ainda, para o cliente que tem um controlador estrangeiro, essa já puticava, como bem disse a Glaucio. Então, enfim, é uma multiplicidade de fatores que faz com que, efetivamente, nós tenhamos aqui um sistema tributário que é uma colcha de retalhos e totalmente inseguro para o empresário que deveria confiar no sistema, ter regras claras e saber, afinal de contas, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Aqui, não. Não se sabe o que você pode e o que você não pode fazer. Enfim, as primeiras considerações acho que são nessa ordem. É sensacional. A gente viu aqui três visões complementares, distintas. Muito legal. Eu queria passar para a Sil, mas antes, só um pequeno comentário. A gente tem se referido aos nossos comentários, aos nossos, perdão, convidados como admirados ou mais admirados. Isso nós sabemos que eles são pelos seus pares, pelos clientes. Quando a gente fala em mais admirados aqui na análise, a gente tem uma... Isso é fruto. Quando a gente diz que um advogado é mais admirado, isso é fruto de uma pesquisa que a gente faz com as mil maiores empresas do país. Essas empresas escolhem abertamente os profissionais que elas dizem ser os mais admirados naquelas áreas, no caso aqui, tributário. Essa lista passa por uma linha de corte e aí, sim, esse profissional tem um nome lá listado entre os mais admirados da publicação Análise Advocacia. É uma, diria que, no português, pedreira ser listado entre os mais admirados e pedreira muito maior ser listado ano após ano. A gente sabe que a lista é extremamente restritiva. A gente teve algumas dezenas apenas de advogados que saíram sucessivamente em todas as edições. Então, para nós é um prazer estar com essa turma de feras aqui. Eu acho que eu só queria pinçar esse detalhezinho para reforçar aqui o que a gente está chamando de mais admirado e não cair aqui no conceito genérico. Silvio. Eu acho perfeito você dizer isso, viu, Seco? Inclusive, só para a gente ilustrar o que você está falando da pedreira, neste ano, nós tivemos mais de 5 mil advogados citados na PECI. E nós temos na edição 2 mil. Há especialidade em setores econômicos e, em alguns casos, nos estados. E não quer dizer que isso se repita em todas as listas. Tem gente que aparece em várias listas, tem gente que aparece em uma delas ou em combinado. Então, realmente, gente, eu fico muito feliz, viu, porque para mim é uma honra imensa estar com gente desse patamar aqui, ainda mais falando comigo sobre tributo, né, que eu não entendo chongas, mas adoro. Eu acompanho. E como acompanho, queria trazer o segundo bloco aqui da nossa conversa, que é o seguinte. A gente falou sobre a complexidade e eu ouço, desde que eu comecei na profissão, não preciso dizer quando, né, mas vamos dizer que eu acompanhei, assim, desde a primeira tentativa pós-constituição de reforma tributária, que os governos todos fizeram, né, desde então. Inclusive, no governo Collor, Ari Osvaldo Matos Filho foi um cara que eu conheci ali, né, com uma proposta de reforma tributária que teria sido muito legal se tivesse sido adiante. Eu acho que tinha uma visão de mercado, uma visão de investimento muito bacana, né. E nós estamos agora adiante, novamente, de uma nova discussão, que vai sair a reforma. Primeiro que a gente tem aquela velha história do ovo ou a galinha, né. Tem que fazer a administrativa para saber o quanto eu preciso ou tem que fazer o quanto eu vou arrecadar para poder pagar tudo o que eu quero e não precisar me incomodar muito com esse assunto que eu me deixo, né, digo, botar limite no Estado. Fora isso, toda a questão do conflito federativo. A Constituição, como disse bem o André, ela deu poder aos três entes federativos, especialmente aos municípios, porque tinha aquela visão de que estados e municípios ficavam com o Pires na mão, né, como dizia Tancredo Neves. Então, não podemos mais deixar vocês com o Pires na mão. Todo mundo vai poder arrecadar. Que beleza. Como é que faz? E o contribuinte? O que a gente viu efetivamente, desde o governo Sarney para cá, foi o aumento de imposto, o aumento de carga tributária. Basicamente foi isso. E mais confusão. Essa PEC, tem uma PEC mais adiantada no Congresso e tem a proposta do governo. Eu queria saber de vocês. Primeiro, agora vai esse negócio? Tem alguma expectativa de que isso vai resolver alguma coisa? Segundo, no âmbito do legislativo, se a gente fizer um recorte, de que discussão a gente quer atacar nesse segundo bloco, no âmbito do legislativo? É isso que a gente tem que olhar? É realmente a reforma? Ou para destravar um pouco a nossa economia? Melhorar um pouco a segurança jurídica, que o Mário muito bem pontuou? O que a gente faz? Para onde a gente olha? Eu vou dar um rodízio aqui na ordem alfabética e vou começar com a menina Glaucia, porque a gente hoje está em minoria, tá? Estamos em minoria, é verdade. Exatamente. Bom, vamos lá, Silvio. A primeira pergunta que você coloca é o seguinte, será que agora vai? Veja, eu acho que nós temos um momento histórico aqui na nossa sociedade civil, que é ter o assunto tributário, o direito tributário, como um assunto prioritário da agenda. Isso aconteceu em 2019, aconteceu com um pouco menos intensidade na perspectiva do legislativo em 2020, mas com muita força no judiciário, né? Até foi o Mário que comentou dos vários julgamentos que a gente teve de matéria tributária no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E a minha expectativa é que em 2021 a gente continue com a matéria tributária sendo tratada com prioridade na nossa agenda de sociedade civil. Então, acho que a gente tem aí um momento histórico, tá? Acredito que alguma coisa deva acontecer, sim. Eu acho que os projetos, os projetos que nós temos em curso e hoje na comissão mista, são projetos, eles têm algumas peculiaridades, também têm algumas diferenças. Existem vários críticos dos projetos, acho que não vale nem a pena a gente entrar um pouco no mérito, mas todos eles, acho que eles buscam três valores que são muito caros para nós. Eu acho que buscam a transparência, acho que buscam a simplificação e pelo menos apregou a ideia de neutralidade fiscal. Então, eu acho que são valores, são bens que a gente deveria perseguir num âmbito de qualquer discussão tributária. Minha perspectiva, eu acho que a gente vai ter avanço, sim. Talvez uma discussão no âmbito constitucional, no âmbito das PECs, seja uma discussão que vai além do ano de 2021. Agora, simplificação do sistema, busca da segurança jurídica, uma maior transparência ao contribuinte, não necessariamente vão ser alcançados só através da mudança da Constituição. Acho que a mudança da Constituição pode ajudar muito. Mas existem outras tantas alterações que podem se dar no plano legal e que, portanto, são muito menos complexas de serem implementadas, que eu acho que seriam muito importantes. Muito importantes até nessa perspectiva econômica que você trouxe. Eu tive a oportunidade de ouvir, na semana passada, a palestra do economista Eduardo Janetti. Eu fui meio desanimada e saí até mais animada, porque ele pontua, ele acredita que o país vai experimentar uma recuperação econômica assim. Não será uma recuperação econômica em V, como ele disse, mas vai ser uma recuperação econômica importante. E de todos os vetores, de todos os elementos que vão influenciar nesta recuperação econômica, aquele que ele coloca na mesa, talvez como o mais sensível, qual que é? É a segurança jurídica, que é aquilo que, de uma certa forma, assombra, seja o investidor nacional, seja o investidor internacional. Então, eu acho assim, eu acho que temos uma discussão muito complexa, uma discussão no âmbito da Constituição é uma discussão complexa, eu acho que anda, talvez não surta resultados ainda em 2021, mas nós temos vários outros aspectos que também poderiam estar na agenda, que também poderiam ser objeto de discussão, e algumas modificações no plano legal acho que trariam benefícios aos contribuintes e, sem dúvida nenhuma, a busca da transparência, da simplificação, e é um pouco do que o Mário falou, da gente buscar esta segurança jurídica das nossas cortes, enquanto nós não temos uma simplificação do sistema, que, pelo menos, as nossas cortes nos garantam a aplicação da lei e a aplicação do que dispõe a Constituição. Acho que essa é a minha expectativa para 2021. Muito legal. Bom, eu já fiquei mais animada, hein, gente? Porque eu já estava achando que era mais um tiro na água. Mas a gente tem que continuar acreditando, Sil. Temos que continuar. Vamos continuar com uma boa expectativa. Como o quê? Mas eu não. Mas acho que você traz aspectos muito relevantes, de fato. Quer dizer, dessa sinalização. Eu queria ouvir agora o André sobre isso, porque ele teve uma visão aí tão realista, né, do tamanho do pepino, que eu queria que você também falasse um pouquinho do que você vê no cenário legislativo. André, por favor. Certamente, Silvana. Bom, primeiramente, eu queria chamar a atenção para um fato que aos especialistas, como a Glaucia, ao Mário, não tem passado despercebido, mas a grande mídia tem passado, que é o seguinte fato. Nesse ano de 2020, o Supremo Tribunal Federal pôs termo a litígios tributários que existiam há décadas. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal julgou mais de meia centena de teses tributárias, e eu não vou entrar aqui no mérito do julgamento, se foi bom, se foi ruim, mas o fato é que ele pôs termo. Ele efetivamente findou o conflito em mais de 50 causas tributárias de grande relevo. Ou seja, conflitos sobre como interpretar aquele dispositivo da Constituição que existiam desde o início dos anos 90, findaram esse ano. Sobram alguns, obviamente, mas, a meu ver, este ano nós tivemos uma reforma tributária, que é exatamente a reforma feita pelo Supremo Tribunal Federal. Porque reforma tributária não é apenas editar emenda constitucional, não é apenas editar lei. Reforma tributária é pacificar o direito aplicável. E nós sabemos, por experiência de décadas, que nós só podemos dizer que o tributo é neutro, como propõe a PEC 45, se o Supremo Tribunal Federal ler aquela norma constitucionalmente positivada pelo constituinte derivado e disser que ele é neutro. Quer saber algo, Silvana? A neutralidade proposta pelo IBS tem a mesma redação da neutralidade, hoje, do ICMS e do IP. É a idêntica redação. Se você olhar qual é o alcance da não-cumulatividade, a neutralidade do ponto de vista de compensar o tributo das etapas anteriores, nós temos redação idêntica. Então, ali, se a redação do IBS para fins de não-cumulatividade é idêntica do ICMS e do IPI, e se o Supremo disse que a não-cumulatividade do ICMS e do IPI tem certas restrições que o Supremo interpretou a partir da Constituição, como é que nós podemos dizer que o IBS será neutro se ele apenas repete a redação? O que eu quero dizer com isso é nós tivemos uma reforma tributária em 2020. E se vier uma PEC, se vier a aprovação do IBS, seja lá como ele vier, o fato é que nós teremos um novo contencioso sobre o alcance desse imposto. E esse novo contencioso só vai findar daqui a 20 anos. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, apesar de trabalhar muito e aqui quero fazer justiça, antes da Constituição de 88, existiam três instâncias na esfera federal. Era a Justiça Federal, o Tribunal Federal de Recursos e o Supremo. Após Constituição de 88, nós temos Justiça Federal, Tribunal Regional Federal, STJ e STF. Apenas o capítulo do Sistema Tributário Nacional da Constituição de 88 tem o tamanho, em número de palavras, se você contar, da Constituição norte-americana com todas as suas emendas. Isso gera uma competência recursal para o Supremo sem precedentes em outros países ocidentais. Enquanto a Suprema Corte americana julga 70 casos por ano, em controle concentrado de constitucionalidades selecionados a dedo, o Supremo julga 3.500. Ou seja, a Suprema Corte americana demoraria 500 anos para fazer o que o Supremo fez em 2019. Então, essa demora no julgamento que acabou sendo minimizada pela aceleração dos julgamentos virtuais com a pandemia e, mais uma vez, sem entrar no mérito se esses julgamentos foram bons ou ruins, acabou trazendo uma estabilidade para o sistema que não se previa no início do ano. Não se previa quando a PEC 45 foi apresentada. Então, quando nós falamos em reforma hoje, é claro que quando se fala quem quer segurança jurídica, quem quer um Brasil melhor, olha, todos queremos, onde? Onde eu assino? Mas, como alcançar isso? Eu acho que essa, na verdade, é a verdadeira pergunta. Como se alcança segurança jurídica? Como se alcança um Brasil melhor? E nós sabemos que só se alcança quando o Supremo diz o direito. E para o Supremo dizer o direito são necessárias décadas. Então, será, eu me pergunto, que a PEC 45 trará a tão sonhada segurança jurídica? E eu fico aqui com esse único exemplo. A não cumulatividade do IBS tem exatamente a mesma redação da não cumulatividade do IPI e do ICMS. qual neutralidade nós conseguiremos com o IBS se a redação é a mesma e se o Supremo já diz que essa redação não traz garantias adicionais para o contribuinte e, pegando um gancho com o que a Glaucia falou, com o que concordo absolutamente, tudo poderia ser resolvido via lei complementar ou via lei ordinária, não necessitando de PEC. Fica a indagação e fica a provocação. A meu ver, já houve reforma tributária e quem a fez foi o Supremo Tribunal Federal neste ano pandêmico. É, muito interessante também esse ponto de vista, né? Eu também não tinha pensado sobre ele, não, mas me lembro também de já ter ouvido, André, em outras situações, o meu tipo de argumento. Olha, a gente poderia fazer tudo isso por lei infraconstitucional. Inclusive, no governo Fernando Henrique, que falou-se muito sobre isso, né? O governo chegou a abandonar a ideia de uma reforma via PEC, pela dificuldade que é de você conseguir um acordo com governadores, especialmente, ninguém abre mão de recursos, né? Ninguém abre mão do ICMS, é uma loucura. Mas também não se fez, aí virou a colcha de retalhos que o Mário falou, né? O que a gente viu foi inventa uma contribuição, inventa um programa de integração social, inventa uns negócios aí porque a gente precisa arrumar mais dinheiro para financiar esse Estado. Quer dizer, a gente continua... Como é que faz, Mário? Como é que a tua visão que você trouxe do assunto segurança jurídica que é super importante e dentro disso que a gente está discutindo aqui? Vamos lá, Silvana, veja. primeiro, alguma coisa eu também concordo com a Glaucia que ocorrerá, eu acho dificilmente esse ano, esse ano poderemos ter, enfim, os famosos pacotes aí de maldades do fim do ano, espero que não. Mas, para o ano que vem, alguma coisa deverá avançar. Mas eu, particularmente, eu sou muito cético em relação a propostas de reforma tributária em geral e por experiência, talvez, enfim, por já ter apanhado tanto e por já ter me decepcionado tanto ao longo dos anos, nós precisamos lembrar que a Constituição de 1988, 88, outubro de 88, ela trouxe, ela inovou muito em diversos aspectos, não só tributários, mas também bastante no sistema tributário nacional. E houve uma previsão salutar do legislador constituinte de que tudo que foi alterado naquele momento seria revisto cinco anos depois. Não só no sistema tributário, mas em geral todas as novidades. Confiando nisso, eu nunca me esqueço, no ano de 92, a previsão era em 93, eu passei o ano de 92 trabalhando duramente, voluntariamente, na época, ajudando a Milton Dias de Souza, Marco Aurélio Greco e Eliana Alonso Moisés, que estavam no Instituto de Advogados de São Paulo, em que foi criado um grupo para apresentarmos propostas de revisão, não se falava bem uma reforma, mas revisão do sistema tributário nacional. O Instituto na época publicou até um livrinho com essas propostas e tudo mais. E, de novo, eu me lembro, eu ia para as reuniões do Instituto, depois ia para a Casa do Marco à noite, a gente comia um sanduíche e ficávamos trabalhando, enfim, e confiantes que puxa, né? Bom, resumo da ópera, todos sabemos que não houve nada em 93, e não só em 93, de lá para cá. O que houve, e aí também foi uma certa reforma que aconteceu. A reforma foi feita aos pedaços, na colcha de detalhes que eu aqui me referi, e só piorando tudo, só piorando, não melhorou nada. Então, por isso que eu sou muito cético. Outro exemplo, o PIS-Cofins. Também, André e Gláucia, devem lembrar, certamente, vivenciaram na época, o PIS e a Cofins, eles eram cumulativos na alíquota única, enfim, somada de 3,65%, até que aquilo era cumulativo, o empresariado em geral dizia, puxa, mas isso aqui repercute no meu preço, isso aqui sobrecarrega, quanto mais fases tivermos aqui, desde a produção até a venda ao consumidor final, isso vai onerando demais o consumidor final, precisamos fazer o sistema não cumulativo. E veio o governo, pois não, vamos atender, vamos fazer o sistema não cumulativo. E começaram com o PIS lá no início da década de 2000, depois logo em seguida a Cofins, aliás, o PIS foi no final do governo Fernando Henrique, e disseram, não, está aqui, está o sistema, primeiro, não foi criado um sistema não cumulativo na própria lei, foram dados alguns créditos em determinadas situações, e mais, como o velho discurso de sempre, não é novo, não é de agora, mas não podemos perder a arrecadação, então a alíquota será praticamente triplicada, para garantir a mesma arrecadação. Aí o contribuinte se viu na segunda situação, puxa, que maravilha, agora eu tenho, eu vou pagar talvez mais do que eu pagava antes, a maioria passou a pagar mais, com o custo operacional tremendo, que antes não tinha, era simplesmente jogar alíquota sobre faturamento ou receita, enfim, agora você tem que ter os créditos, aí a discussão, qual crédito o fisco aceita, não aceita, enfim, de novo, não vamos entrar aqui em mais detalhes pelo tempo, mas só piorou, só piorou, então, a mim preocupa muito e o André está corretíssimo na observação que fez em relação à PEC 45, isso eu tenho já dito também, enfim, até em reunião que já tivemos com o pessoal da SESCIF, com vários amigos, amigos, defensores das propostas e a resposta muitas vezes é ah não, mas isso a lei complementar vai tratar e vai explicitar que a não cumulatividade é pena, pelo amor de Deus, com toda a experiência que nós já tivemos, com o PIS, que depois veio o PIS-COFINS, a própria construção foi alterada para dizer que o legislador poderia optar, escolher qual sistema, qual atividade econômica estaria sujeita à sistemática não cumulativa, ele diz expressamente e ainda assim continuamos esperando o Supremo decidir qual é essa sistemática não cumulativa, se ela tem que ser plena ou não, então eu digo, como é que eu posso aceitar que a Constituição repita, como disse o André, os termos exatos do IPI de semestre que a gente sabe que não é uma não cumulatividade plena, então o meu receio enorme é de que isso tudo só aumente a litigiosidade, né, e eu também, eu acho que o Supremo, André, ele realmente tem feito uma reforma tributária à látere, mas eu não acho que isso tenha sido tão positivo, esse ano não, eu acho que a dúvida da boa intenção do Supremo, o Supremo respondeu muito bem à pandemia, quando, enfim, impulsionou os seus julgamentos, mas houve um exagero, nós temos tido em julgamentos em sessões virtuais uma média de 570 processos por mês julgados, isso dá mais de 130, por volta de 130 processos por semana, só em sessões virtuais das turmas e do plenário, eu não estou contando aqui decisões monocráticas, eu não estou contando aqui os julgamentos presenciais, hoje por videoconferência, em turmas e plenário, desculpe, é impossível, é impossível examinar adequadamente, com a profundidade necessária, 130 processos por mês, por semana, perdão, 170 por mês, é impossível, isso leva, enfim, a uma reforma mal feita do Supremo, eu não acho que ele esteja definindo, ele não está adversa, aliás, no âmbito de entidades que, enfim, nós temos discutido, tivemos uma reunião recente com o ministro Fux para tratar do assunto, porque isso precisa mudar, o sistema de julgamentos virtuais precisa ser aperfeiçoado, e nós não podemos ter overrulings, como vários casos que já têm acontecido, numa sessão virtual da qual o advogado não participa, não vou aqui entrar em detalhes, mas o terço constitucional de férias é um exemplo, em que se mudou, de repente, uma orientação que era pacífica no próprio Supremo em relação a funcionários públicos, e num caso de empregado privado, sem dizer por quê, qual seria a alteração, a diferença jurídica entre um e outro para mudar a natureza jurídica do terço constitucional de férias, só um exemplo, então, a mim preocupa demais, eu acho, como disse a Glaucia, que nós temos diversas oportunidades no âmbito infraconstitucional para realmente melhorar, simplificar a vida do empresário com obrigações acessórias, com multas, hoje em dia, você ter uma multa de 100% já é absurda, nós temos multas de 150%, 200%, 300% do valor do tributo, isso é inexplicável para qualquer empresário, isso é absurdo em tempos atuais, com a Selic, enfim, com 2% ao ano, então nós temos muito que ser feito em 2021, sim, mas no aspecto infraconstitucional, e por fim, eu entendo sim que é necessária uma reforma constitucional também, tributária, porque como eu disse, o nosso sistema, ele também, até com tantas emendas, e ele é demais detalhista, a gente precisa enxugar, até para contrapor a alguns desvios com todo o respeito, que o próprio Supremo, que a doutrina do Supremo Tribunal Federal na sua jurisprudência, acabou implicando uma interpretação muito aberta do que possa ser objeto das contribuições sociais, enfim, com uma indefinição muito grande de uma série de conceitos, e por último, só para, enfim, também terminar, acho que todos temos que tentar ser aqui o mais breve possível, eu acho que o Supremo, apesar de todo esse esforço, ele não tratou, por exemplo, deixou todos, e um prejuízo enorme para a economia nacional, dos interesses do fisco e dos contribuintes, ele não tratou da exclusão do ICMS da base do Pisco Fins. A repercussão geral dessa tese foi reconhecida pelo Supremo em 2008, Silvana, 2008, repercussão geral, não é que a discussão começou em 2008, não, o Supremo diz, é uma matéria que realmente eu preciso julgar, isso foi em 2008, até hoje, o termo não foi definido, então, eu trocaria todos esses 570 processos por mês, por um caso que é a exclusão do ICMS, não por conta, enfim, de interesse próprio nosso, como advogados ou dos clientes, mas pela segurança jurídica, mas pela definição, afinal de contas, qual é o ICMS que deve ser excluído, afinal, é o destacado ou é o pago, afinal de contas, haverá ou não haverá modulação, o Brasil precisa disso, o fisco precisa saber para programar as suas receitas futuras, o contribuinte precisa saber, o empresário que já tem coisa julgada precisa saber se a coisa julgada dele será revertida. Então, de novo, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, na dúvida de que age de boa vontade, de boa fé, evoluiu muito com os julgamentos, mas, a meu ver, está errando demais e deixando a desejar quando não prioriza os casos que realmente têm maior necessidade e urgência de serem definidos. Olha, visões incríveis, né, Seco? Muita coisa aqui, a gente poderia passar dois dias, pelo menos, só em alguns desses assuntos, eles vão voltar, com certeza, vocês vão ter que voltar aqui para a gente falar mais. Prazer, uma grande prazer. Bom, eu vou passar a bola para o Seco, porque a gente tem também o âmbito administrativo, não é isso? Pra dar uma olhada. Sem dúvida. Nessa confusão toda, porque tem o Judiciário, mas também a gente pode, antes de chegar nele... Eu só queria trazer aqui uma visão de leigo, pegando carona no que o André disse, se me perguntassem se o Supremo fez alguma coisa... Opa! Deu uma travadinha. Teu. Oi? Eu acho que o Seco está com aqueles problemas que a gente tinha falado no início, que podem acontecer, mas eu vou até tentar entender o que ele ia falar aqui, porque eu ia dizer... O André falou, está escapando da grande mídia, está escapando... Está escapando de todo mundo, viu, André? Acho que só quem acompanha muito o Supremo para ter a percepção do que você trouxe, né? Mais de 50 casos. Eu mesma andei pesquisando bastante nesse período quando a gente decidiu fazer a live, inclusive, e você não encontra muita informação por aí, não. O Silvio, só um comentário. A própria Procuradoria da Fazenda Nacional disse que esses casos todos julgados envolveriam 500 bilhões de reais. Dados da própria Procuradoria, para você ver a magnitude, como bem lembrou o André. Não, é incrível, impressionante isso. Bom, eu vou dar continuidade que o Seco, infelizmente, teve um problema de conexão. Qualquer hora ele deve voltar, porque isso acontece, né, gente? A gente já está acostumado no mundo das lives, né? Mas eu queria trazer a coisa, então, para o nível do CARF, que teve também uma interpretação diferente, né? Existe agora uma mudança que me parece importante e que talvez deixe de contrapor um pouco o contribuinte ao recolhedor de tributos. Ao fisco. Ao fisco, né? Mas o recolhedor que olha para a gente assim, né? Você, contribuinte, está em dívida. E o contribuinte olha para o fisco. Você só quer saber de tirar mais dinheiro de mim e não faz nada. Então, quem sabe, e eu queria ouvi-los a esse respeito, essa mudança de poder o CARF na dúvida, no empate, decidir pró-contribuinte, se isso vai trazer alguma alteração interessante para o ambiente de negócios. Então, eu passo a bola para o Mário agora, para ele começar a nossa conversa. Bom, Silvana, veja, esse é um tema também relevantíssimo para o próximo ano. O CARF estima-se que os julgamentos presenciais, se tudo der certo, retornem aí a partir de fevereiro ou março, né? Enfim, nós temos tido julgamentos em sessões virtuais, mas com uma série de restrições, e os próprios contribuintes têm a opção, o direito de se oporem ao julgamento virtual, coisa que no judiciário nem sempre tem sido respeitado. Alguns tribunais sim, outros não. E o CARF tem respeitado, então fica aqui, enfim, o reconhecimento e os elogios ao CARF por essa postura. Mas nós temos um represamento enorme de casos exatamente por isso, porque no CARF, e, aliás, é uma das grandes vantagens positivas aqui, um dos aspectos positivos de julgamento no CARF, é que o advogado tem uma interação muito grande com o julgador durante o julgamento, né? Para esclarecimentos de fato, para mostrar, enfim, detalhes do caso, responder dúvidas, não chega a ser algo informal, mas há uma formalidade muito diferente, muito menor do que aquela verificada nos tribunais. Então, me preocupa, de um lado, nós teremos na retomada dos julgamentos presidenciais um volume enorme de processos, e, obviamente, de maior valor, os que estão sendo julgados, via diálogos advogados, deixam julgados de menor valor, ou aqueles cuja tese já esteja pacificada, na turma, e aqueles cujas teses que são mais controvertidas e de maior valor, estão represados. Então, aí vamos para a questão do voto de qualidade. Nós sabemos, enfim, que isto acabou sendo inserido no âmbito do processo legislativo já nos 48 do segundo tempo, na aprovação da lei, isso gerou uma série de reclamações por parte do fisco, e no que diz respeito à forma, até é compreensível, mas eu acho que o mérito, ele faz todo sentido, o mérito é, puxa vida, se eu tenho uma dúvida relevante se o tributo é devido a ponto de eu ter um empate entre os julgadores, então, indúbio pró-reo, indúbio pró-contribuinte, quer dizer, cancela-se aquela exigência. Nós sempre defendemos que quando menos que fosse cancelada a multa, porque aí, então, não tem dúvida alguma, não é? Quer dizer, como é que eu posso pagar uma multa, muitas vezes, como eu disse, pode ser de 75%, às vezes 150%, 225% no âmbito federal, e depois aquele caso é decidido por voto de qualidade, ou que o voto de qualidade para que todos saibam, enfim, é o voto do presidente que prevalece, mas no caso de empate, não é que é um julgamento ímpar, o julgamento continua sendo no número par, e prevalece o voto do presidente, enfim. Então, como é que eu posso ter uma multa mantida, e o CARF continuava mantendo isso, até na Câmara Superior, em casos de ágio, por exemplo, mantendo, por voto de qualidade, o mérito da autuação, e mantendo multas de 150%, multas agravadas, isso é um absurdo, não passa a sentido, então, esse tipo de, que eu falo que é, enfim, ação e reação, esse tipo de abuso, às vezes, no julgamento, leva à necessidade de uma reação, para dizer, puxa, então, precisa cortar o mal pela raiz. Mas eu acho que o CARF, a par dessa questão do voto de qualidade, que isso, enfim, é objeto de discussão judicial, de ação direta no Supremo, e tudo mais, nós temos aqui, uma série de aperfeiçoamentos a serem feitos, já na indicação dos conselheiros, a proibição que existe atual de conselheiros advogarem, é bastante problemática, bem ou mal, existe, sim, uma, um preconceito, talvez, entre eles, no que diz respeito aos conselheiros que vieram do Fisco, que fizeram carreira no Fisco, que são auditores licenciados, e aqueles que vieram da iniciativa privada, talvez uma alternativa pudesse ser termos concursos públicos para a pessoa poder ser conselheira do CARF, com mandatos, com períodos fixos, enfim, para que ele também não fique o resto da vida lá, então, há uma série de alterações que são, poderão ser tratadas em 2021 para melhorar e aumentar a eficácia dos julgamentos do CARF e a justiça fiscal, que, enfim, é o que todos queremos. Muito legal. Bom, temos um caminho aí, pelo menos, você vê que isso vai vir à pauta, não é? Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que cabe a todos nós. Até quando a gente fala, quando eu vi lá a questão de ser aí o sistema, os tributos, de serem o foco aí do ano 2021, eu acho que é um foco de trabalho, é um foco para nós, advogados e para os contribuintes trabalharem de aperfeiçoamento, aproveitarmos este momento para aperfeiçoarmos tudo que é possível. Claro que é impossível resolver tudo, mas façamos tudo que é possível que já será demais. muito bom. Gláucia, você trouxe esse momento histórico, a ideia de que a gente está num momento histórico. Como é que você vê isso dentro do âmbito administrativo? Esse âmbito pode melhorar alguma coisa na vida das empresas, por exemplo? Tem que melhorar, Silvio. Eu sou muito otimista, acho que vocês já rapidamente já puderam perceber que eu procuro ter um olhar mais otimista. tem que melhorar, tem que melhorar. As empresas, como eu disse, a sociedade civil, ela espera que as coisas melhorem em matéria tributária, melhorem em vários aspectos, mas também em matéria tributária. Acho que o tribunal administrativo tem muito a melhorar. E aí, no âmbito administrativo, claro, o CARF tem um peso muito grande, mas eu também me refiro aos tribunais estaduais. Eu acho que a sociedade civil, contribuinte, todos nós esperamos que os tribunais administrativos sejam efetivos os tribunais de revisão mesmo do lançamento tributário. Já que o fisco, seja ele em qualquer dos níveis, quaisquer dos níveis, ele tem total liberdade de constituir o crédito tributário sem qualquer penalidade, porque hoje um fiscal lavra um alto de infração, não tem qualquer penalidade, se aquilo não subsiste, não existe qualquer penalidade, seja para ele fiscal, seja para o próprio poder que ele representa, os tribunais administrativos deveriam representar, sim, efetivos revisores desses lançamentos, para que eles só fossem mantidos nos casos em que realmente há fundamento para que sejam mantidos. A gente sabe que a realidade dos fatos, infelizmente, não é assim. Acho que essa alteração legislativa que houve em relação ao voto de qualidade foi muitíssimo bem-vinda. Na minha visão, eu vejo como uma correção histórica, porque aquele indúbio pró-réu às avessas, aquilo não tinha sentido nenhum. E eu confesso para vocês que eu me recordo um pouco de uma cena daquele filme, todo advogado já viu esse filme, provavelmente todos conhecem, Onze Homens e Uma Sentença, em que tinha aquele jurado último, que era o Jack Lemmon, e que as pessoas diziam para ele, escuta, mas você acha que o réu é realmente inocente? Ele falava, não, eu acho que não é. Agora, eu só não tenho a certeza de que ele é culpado para condenar. Então, para mim, é o símbolo do que era a situação que vivíamos em relação ao voto de qualidade, até pouco tempo atrás, quando finalmente houve essa alteração. E aí, esta alteração, eu acho que ela é uma das medidas, dentre várias, para que o tribunal se torne cada vez melhor. E eu acho que é um grande anseio que nós temos, de ter tribunais administrativos no país, tanto no âmbito federal, como no âmbito estadual, e no âmbito municipal também, que sejam efetivos revisores dos lançamentos que são feitos. Perfeito. André, você é comunda? Só me permite, só complementar, um exemplo que ela dá nos tribunais, que eu concordo plenamente, mas no processo administrativo, nós estamos, de um lado, de uma revisão do pensamento do fiscal, como eu disse, que acha sempre que tem que autuar e cobrar, e por que não, por exemplo, possibilitar que o contribuinte tenha uma discussão na esfera administrativa, ele dê início àquela discussão. Provocada por ele, sem dúvida. Provocada por ele. Ele não tem que esperar uma autoinfração com a multa. Quantos casos nós atendemos de clientes que se falam, você tem uma situação aqui que ou bem seja impeto o mandato de segurança se não quiser correr risco algum, ou bem você espera uma autoinfração e o cliente fala, eu vou esperar o alto e o impeto o mandato. Isso aumenta a litiosidade. Então, por que não uma consulta ao fisco que seja também examinada com isenção, que não tenha acontecido, e na resposta negativa, que ele possa contribuir a dar início àquela discussão na esfera administrativa, sem garantir, obviamente, como é todo o processo administrativo, e sem a multa, e sem a multa, e reduzindo o contencioso judicial. Enfim, eu só quis aproveitar o gancho porque eu acho isso importantíssimo como uma das propostas de trabalho para 2021. Muito legal. André, traga para a gente as suas contribuições aí no âmbito administrativo. Maravilha. Eu adiro a tudo que a Glaucio e o Mário disseram, e eu quero trazer aqui dois enfoques distintos até para contribuir para o debate. O primeiro deles, qual a razão de o CARF ter limitado os julgamentos virtuais a um valor máximo de oito milhões de reais? Era um milhão, depois subiu para oito. Por que isso aconteceu? Essa é uma pergunta. Isso faz sentido? Não faz? Porque o fato é que os contribuintes estão com as suas discussões paradas. E isso é terrível para os contribuintes sérios, que são 95% dos contribuintes. E aqui eu quero lembrar um dado que é muito relevante. 95% dos tributos no Brasil são pagos espontaneamente pelos contribuintes. O IPTU, o IPVA, são tributos que geram arrecadação residual, que são aqueles nos quais o Estado tem que emitir a guia e enviar até a casa ou o domicílio do contribuinte. Todos os demais tributos são pagos voluntariamente. Então, parece-me que esse teto de oito milhões de reais, ele, tendo em vista que já se mostrou exitosa a atuação do CARF virtualmente, em sessões ao vivo, poderia ser repensado o quanto antes. Porque a tendência é que nós entremos em 2021, pelo menos até meados de 2021, e aqui eu quero me contaminar do otimismo da Glaucia, nós vamos, em meados de 2021, ficar livres desse nosso fica em casa. Bom, então, o primeiro ponto é esse, ou seja, de imediato o CARF já poderia retomar o funcionamento para todos, indistintamente, independentemente de valor, fica a sugestão. O segundo, no fim do mês passado, o Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal do Brasil firmaram um termo de cooperação para desenvolver estudos visando a melhoria do contencioso tributário. E conforme declaração do presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, a ideia, nas palavras dele, é criar um contencioso tributário administrativo com força de coisa julgada. Essas palavras me preocuparam um pouco por duas razões. A primeira razão é que no CNJ a participação da sociedade civil é minoritária. O CNJ é composto por 15 membros, nove da magistratura, dois do Ministério Público, quatro, por alguma razão, egressos da sociedade civil da advocacia. E o outro ator é a Receita Federal do Brasil. Eu não vejo a OAB partícipe desse processo, não vejo a ASPE, que o Mário partícipe desse processo. A meu ver, a sociedade civil, a advocacia, deveria estar participando dessas discussões. E a segunda preocupação que me traz retoma a analogia com o modelo norte-americano de contencioso tributário. Lá, o contencioso administrativo é em instância única e, uma vez decidida a causa, o contribuinte só pode recorrer ao poder judiciário se pagar o tributo. A declaração do presidente Luiz Fux de que a ideia é criar coisa julgada na esfera administrativa me preocupa. Por quê? Porque hoje já existe coisa julgada para o contribuinte. Tanto que, quando o contribuinte ganha, o Estado não pode levar a questão para o poder judiciário e não leva. Então, se a ideia dessa discussão entre Receita e CNJ é criar o novo contencioso tributário com coisa julgada, significa que a coisa julgada vai valer para o contribuinte e vamos adotar aqui um modelo norte-americano de pague após o fim da esfera administrativa, do contrário, você não terá acesso ao poder judiciário. Então, não sei se é isso, quero aqui deixar bem claro, estou falando com base em declarações que estão no site do Ministério da Economia, portanto, a fonte é oficial, mas são declarações postadas no site do Ministério da Economia, mas é algo que eu vejo, óbvio, com bons olhos, sempre se pode melhorar, o Tribunal Administrativo Tributário de Pernambuco, por exemplo, a meu ver, é um bom modelo, ele é integrado apenas por julgadores que fizeram concurso público, na linha do que o Mário mencionou, o voto de qualidade, na verdade, ele é o voto da presidência da Câmara, como o Mário bem disse, e por acaso a presidência do CARF está sempre com o fisco, mas o centro de contribuintes de Minas Gerais são três turmas de julgamento, numa delas a presidência é do contribuinte, então nessa turma o voto de qualidade é dado por um presidente pró-contribuinte, então poderia haver alternância dessas presidências, esse é outro ponto, não necessariamente o voto de qualidade é pró-fisco ou pró-contribuinte, o voto de qualidade é o voto do presidente, então se alternarmos as presidências temporalmente, ao longo das décadas, quiçá nós tenhamos um equilíbrio maior, então são alguns pontos que eu queria trazer, complementando a visão dos colegas com as quais concordo plenamente. Uau, gente, eu estou gostando demais da conversa e a gente não chegou nem na metade do que eu queria fazer aqui, então, e a gente já está com mais de uma hora de papo, infelizmente, eu vou passar a bola para o Seco, para o Seco finalizar, não é Seco, a nossa conversa, acho que você tem aí uma pergunta também que a gente tinha falado que acho que é importante a gente colocar, vocês podem esticar um pouquinho, gente? Com certeza. Beleza, obrigada. Obrigado, Sil. Me perdoem aqui, eu fiquei, eu fiquei, por uma razão inexplicável aqui, sem conexão, mas a questão é, a gente gosta de trazer sempre essas conversas, como a gente reúne sempre feras nas suas áreas de atuação, a gente gostaria que vocês dessem uma palavrinha a respeito das perspectivas dessa área para quem está estudando, para quem está montando o escritório e quer se especializar, enfim, é trazer a área de vocês um pouco de luz para quem está começando. Eu vou começar pela Glaucia também, porque afinal de contas segui o exemplo da Silva. Privilégio das damas, obrigada. Sem sombra de dúvida. Obrigada. Bom, eu vejo, em termos de perspectivas, eu acho que nós aqui no direito tributário, a gente pode ter várias reclamações, mas uma das reclamações que a gente nunca tem é falta de trabalho, porque realmente a vida é sempre muito movimentada, muito movimentada. Mas eu basicamente, se eu tiver que resumir, eu vejo, acho que três frentes importantes de trabalho que vão se intensificar em 2020, mas acho que vão se repetir em 2021 também. Eu acho que nós, tributaristas, estamos muito envolvidos em várias formulações de estruturas de empresas, muitas delas visando lançamento de ações, muitas delas se estruturando justamente para equacionar dívidas. Então, eu vejo uma atuação muito forte dos tributaristas nesses planejamentos, digamos assim, mais macro, planejamentos societários de empresas que estão tentando se adaptar aos novos tempos. Acho que essa é uma fonte de trabalho, foi muito intensa em 2020 e acho que vai se repetir em 2021. Eu acho que nós temos os novos projetos, onde nós, tributaristas, também temos uma participação muito importante. Novos negócios estão surgindo, o ambiente virtual tem gerado muita oportunidade, empresas que antes só estavam operando no mundo real, presencial, de uma certa forma, começam a ver o mundo virtual de uma forma diferente como oportunidade, aquelas que já estavam no mundo virtual se intensificando, negócios novos, serviços novos, fazeres novos e é, obviamente, muito importante que nós, que militamos no direito tributário, estejamos super envolvidos nesses projetos e acho que a gente vai ter muito trabalho nesse sentido. E, óbvio, não podia deixar de falar do próprio contencioso, né? Acho que o contencioso administrativo vai se intensificar, sim. Acho que os estados estão precisando arrecadar e eu vejo uma tendência realmente de apertarem o cerco em relação ao contribuinte. Acho que existe uma possibilidade retomada dos julgamentos do CARF, que também vai trazer muito trabalho, muita atenção, como disse o Mário, vai ser ano de trabalho para nós. E no contencioso judicial a mesma coisa, seja para a gente acompanhar os julgamentos, seja por conta de outras oportunidades ou necessidades dos próprios clientes, dos contribuintes, de ir ao judiciário, de brigar por tributo. A questão do contencioso foi importante no ano de 2020. Algumas empresas tiveram que acessar o judiciário justamente para postergar o pagamento de alguns tributos por falta de caixa, por dificuldades que enfrentavam na pandemia, mas basicamente eu vejo esses três blocos. E em paralelo, como eu havia mencionado antes, prioridade na agenda legislativa tributária. Nós vamos ter assunto, nós vamos ver, eu acho que nós vamos assistir a alterações sendo introduzidas, como eu disse, talvez não no plano constitucional, mas seguramente no plano legal. Acredito que em 2021 não vamos reclamar por falta de trabalho, vamos ter um ano bastante intenso. André, o que você diria para os seus concorrentes, seus futuros concorrentes na área? Primeiro, sejam bem-vindos. É uma área em que, de fato, há muita demanda. E aqui eu me lembro, memória quase que afetiva, quando eu ingressei na faculdade de Direito, já se vão muitos anos, eu tinha um guia do estudante e eu me lembro de no primeiro período da faculdade folhear o guia para ver o que o guia dizia sobre a profissão que eu havia escolhido, que era Direito. E como se fosse hoje me vem à mente aquela página com a seguinte informação, do guia do estudante, que nem sei se ainda existe. O estudante de Direito deve estudar Direito Aeroespacial, porque, com as viagens espaciais, essa é uma área muito promissora. Então, o que eu tenho a dizer para os que pretendem ingressar na área tributária é que essa não é uma área de futuro, ela é de futuro e de presente, o que é algo muito importante. Se tivesse sido especializado em Direito Aeroespacial, seja lá o que for, estaria eu hoje dependendo da colonização de Marte pretendida pelo Elon Musk para, então, começar a exercer tudo aquilo que eu aprendi a manejar com meus estudos de Direito do Espaço. Então, é uma área que acolhe todos, existem empresas em todos os segmentos, em todos os locais da federação, a empresa é o coração de um país, para frasear o Ronald Reagan de algum modo, mas o negócio de uma economia capitalista são os negócios. Então, da pequena à grande metrópole, nós temos pessoas que precisam de orientação tributária e que precisam de um advogado para auxiliar nessa parte. Então, além do sejam bem-vindos, a sugestão é que estudem muito, né, e o estudo em primeiro lugar, em segundo e em terceiro, me parecem os três melhores conselhos para quem quer se aventurar nessa nebulosa, porém, ao mesmo tempo interessante, área do Direito. Para a gente ver como as coisas mudam, porque algumas décadas atrás também a gente ouvia, se você quer emoção, vai para o penal, se você quer segurança, vai para o tributário. E hoje, acho que a gente tem emoção no tributário e muita segurança também no penal, pelo que a gente envolveu. Enfim, então, o Direito realmente é uma área extraordinária, né, Mário? Sem dúvida, sem dúvida, Alexandre. eu me permita apenas antes retomar um tema que o André comentou do CNJ, enfim, dessa união aí de CNJ com a Receita Federal para propor alterações no processo administrativo tributário. Eu compartilho das mesmíssimas preocupações e ontem, inclusive, em reunião do Conselho Diretor da ASP, nós deliberamos por oficiar o ministro e o secretário da Receita para, enfim, participarmos com sugestões a respeito, porque essa notícia de trânsito em julgado também, enfim, nos preocupou a todos na esfera administrativa, até porque não temos a menor condição de aplicar, hoje, no Brasil, o mesmo sistema norte-americano, de tudo ter de ser discutido, tudo for mantido na esfera administrativa em instância única, ter de ser discutido com pagamento prévio. É o famoso solve e repete, mas, enfim, só para dar esse retorno. Quanto à sua pergunta específica, Alexandre, eu acho que, antes de mais nada, o estudante e o advogado recém-formado, ele precisa se inteirar melhor sobre o que é o direito tributário, o que é a realidade do direito tributário. Há pessoas que têm uma visão, enfim, distorcida, de que, puxa, tributaristas são todos ricos, é o ramo do direito que mais dá dinheiro e tudo mais, eu posso dizer que não é, enfim, eu sinto desapontá-los, há outros que dão mais, mas você terá sucesso e dinheiro, o dinheiro é consequência, se você for bem-sucedido, se você for competente, seja qual for a sua área. Então, isso, esse tem que ser o norte, conheça, veja se você gosta, toda profissão tem os seus dissabores, tem prós e contras, a gente não vive, aliás, a gente tem mais dissabores no dia a dia da nossa profissão do que, tem mais derrotas do que vitórias, se for contar, enfim, individualmente, cada situação que desaponte, pelo menos, ter como derrota aquilo que desaponta aquilo que você imaginava e pretendia como correto. Então, não é esse o aspecto, deve conhecer, ele deve, antes de mais nada, conhecer o que é o direito tributário. E o direito, o direito regula o quê? As relações entre pessoas, físicas e jurídicas. É para isso que serve o direito, ele tem as regras do jogo, eu preciso saber as regras do jogo para viver em sociedade. E o direito tributário trata exatamente das regras do jogo, das relações entre contribuintes e fiscos, os fiscos vários, que o André já comentou e que o Alexandre ficou até assustado. Então, é realmente uma área bastante complexa e muito grande, com uma diversidade enorme também de campos de atuação. Você tem o consultivo, você tem o contencioso, nas diversas áreas, você tem os impostos, os tributos diretos e indiretos, você tem, enfim, você pode se especializar em diversas áreas, sub-áreas, dentro do próprio tributário, você pode ir para uma área mais ligada à contabilidade mesmo, uma área mais de planejamento, enfim, uma enormidade aqui de opções. E se for contencioso, esteja preparado, porque o contencioso tributário no nosso país, ele tem sido cada vez mais difícil e cada vez, sinto dizer, mais decepcionante para os contribuintes e para os advogados. Eu quero ter e compartilho até do otimismo da Glaucia que a gente precisa mudar, a gente precisa aperfeiçoar os nossos processos, os procedimentos, precisamos ser um código único, uma lei complementar que regule o processo administrativo em todo o território nacional, um procedimento de sessão virtual de julgamento, por exemplo, que seja igual em todos os tribunais, porque em um tribunal se eu peço para tirar da sessão virtual, ele tira e no outro não, porque em um tribunal eu posso fazer a sustentação oral por videoconferência, em outro não, eu tenho que mandar o que eu denominei como vídeo memorial, você grava a sustentação oral e fica rezando, imaginando quem no mundo vai parar 15 minutos sem precisar para te assistir, né? Então, como pode isso? No Supremo Tribunal Federal, nós temos uma indefinição sequer de quais são os critérios para que um caso seja levado à sessão virtual ou não. O critério hoje é o seguinte, é o que o ministro quiser, o ministro relator, porque não é o ministro-presidente que define a pauta das sessões virtuais, pouca gente sabe disso, o relator de cada prazo, ele manda, de cada caso, ele manda para a sessão virtual e o processo entra na sessão virtual automaticamente, cabe a um outro ministro se quiser pedir destaque, mas o caso já foi para uma sessão virtual e sai lá o advogado correndo, pelo amor de Deus, esse meu caso é diferente, eu preciso sustentar, enfim. Então, nós temos tido uma série de dificuldades ao exercício da advocacia e por consequente ao sagrado direito de defesa do contribuinte. Então, enfim, queria finalizar aqui com essas palavras de otimismo, mas conclamando a todos para o trabalho, porque se nós não trabalharmos para mudar tanta coisa que está errada, o Brasil, infelizmente, não vai resolver tão cedo o seu problema tributário e nós teremos, enfim, cada vez mais um desincentivo a investimentos estrangeiros, especialmente, no nosso país. Maravilha, muito obrigado, Mário. Silo, está com você, enfim, acho que a gente tem que levar já para o fim, a gente extrapolou aqui em 20 minutinhos, a gente tem procurado ser muito rigoroso com o horário, até em respeito a vocês que suspendem a agenda para participar dessas conversas com a gente, eu acho que a gente está aqui hoje num atraso regulamentar. regulamentar, das boas conversas, eu diria. Daqui do meu lado eu já agradeço muito a vocês, a vocês três, a Sil e a todos que nos acompanharam e deixo para a Sil fazer aí os comentários finais. Bom, gente, antes de mais nada, eu adorei a conversa, eu acho realmente que tributo voltar na nossa vida para o bem, não precisa estar para o mal, para a gente construir cidadania, para a gente, e eu acho que é isso, é a gente participar, como diz o Mário, eu já estou chegando naquela idade em que eu tenho que fazer alguma coisa também, não dá mais para a gente ficar só tocando a vida e reclamando, vamos resolver, e só para pegar o gancho da revisão constitucional, Mário, que você trouxe lá atrás, eu vivi a revisão constitucional, lá em Brasília, como repórter, acreditando nela, aí o que saiu? A dupla nacionalidade, foi tudo que a revisão constitucional fez, minha gente. É isso, é isso. Ministro Jobim na revisão constitucional, um monte de gente ali e não se aprovou nada. Enfim, eu acho que o momento é histórico, do, do, é, o voto de confiança para o otimismo da Gálsia, porque eu também sou otimista, não é? E quero agradecer demais a vocês e dizer que a gente vai precisar voltar em 2021 para falar sobre a nova economia, direito digital imbricado com o tributário, um monte de coisa que ainda vai acontecer, não é? eu acho que a gente tem bastante trabalho pela frente. E saúde, se Deus quiser. Será um imenso prazer, viu, Sil? Muito obrigada, Sil Seco, muito obrigada pela oportunidade, abração, Mário, abração, André, fiquem bem. Obrigado, obrigado, igualmente. Beijo, bom dia para todos, viu? Prazer, muito obrigado. Bom dia para todos, gente, ótimo dia. Tchau, tchau. Obrigado, Mário, muito obrigado. Tchau, tchau. Abraço grande. Tchau. Tchau. Tchau.